Bom galera, a gente teve problemas técnicos aqui, de repente ficou mudo meu microfone aqui, o papo tava bom, mas vamos continuar aqui. Deixa eu chamar a Natália novamente. Tô aqui de volta. Ah, tá me ouvindo? Tô, tô de volta sim, tô te ouvindo. Bom, sei lá o que aconteceu aqui com o meu... Queria, vamos entrar agora nessa fase de transição de carreira, de vida profissional, você falou da importância de manter os estudos, você conseguiu fazer faculdade quando você era atleta, em que momento que você decidiu de fato mudar, falar não, não vou ser mais atleta e o quão traumático foi essa transição de carreira, em que momento que você decidiu mudar e o quão traumático foi isso, como foi essa transição? É, pra mim, na verdade assim, eu sempre estudei, então eu tinha muito planejado a minha carreira, assim, eu iria até 2016, lutaria os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, depois eu iria estar fazendo a minha transição de carreira pra esse, nesse ciclo olímpico, assim, eu tinha isso muito, eu sempre planejei aquilo que eu queria, fui estudando e tinha uma ideia daquilo que eu queria pra minha carreira. Infelizmente eu tive algumas lesões e aí eu comecei a ter uma série de lesões que me impediram de continuar no taekwondo, assim, de exercer no mais alto nível e então pra mim, pra mim, por mais que naquele momento foi muito traumático, porque eu queria, eu tinha vontade, mas o meu corpo, pra movimentos muito específicos, assim, não me incomodava com outras coisas, mas pra alguns movimentos de chute me incomodava muito e o que mais me pesou foram lesões de cartilagem, então isso me incomodou bastante. E aí eu acabei tendo que abandonar, é, todo mundo, algumas pessoas puderam acompanhar meu sofrimento aí de anos com lesão, me vindo de lesão e aí eu também passei por um período dentro da confederação que administrativamente a gente tinha problemas, então assim, eu tinha que acelerar minha recuperação porque eu ia estar fora da seleção aquele outro ano e precisava do recurso e aí acelerava, acabava machucando de novo, então isso foi virando uma bola de neve que não teve, só teve o fim quando eu realmente acabei tendo que parar. Então isso pra mim foi muito difícil. só que assim, eu já tinha, mesmo quando eu resolvi parar, eu tinha mestrado, eu tinha eu tinha algumas, eu tinha o curso de educação física, eu tinha academia, eu já tinha algumas outras coisas que de uma certa forma suavizaram, mas mesmo assim, mentalmente pra mim foi um processo muito doloroso, assim, eu não tava pronta e tanto que eu me preocupo muito hoje com os atletas que estão com idade mais avançada nesse processo pra que seja mais suave e que de alguma forma a confederação, institucionalmente, a gente possa dar algum tipo de suporte ou direcionamento, porque realmente é um momento difícil quando o atleta entender que não dá mais, assim. E aí eu me lembro, mas assim, tudo acontece no seu momento e por alguma razão, então eu não entendia na época, mas pelo fato de eu começar a ter muita lesão, eu fui chamada pra fazer parte da equipe técnica em 2016. Foi logo depois dos Jogos Pan-Americanos que a equipe não tinha ido bem e aí eles precisavam de alguém pra dar uma reerguer moral, tentar conversar, aproximar um pouquinho dos atletas, porque já vinha tendo um embate ali e a situação não tava muito legal, em termos de clima, né, por devido todo um processo, na verdade, de gerência que acabou, diversas situações, não sei, não estava antes, mas acabei sendo chamada. E aí eu fui, só que, na verdade, acabei não fazendo nada, né, porque a gente não tinha muito o que fazer e logo depois já veio um processo de intervenção, uma série de coisas, mas naquele momento talvez as pessoas me viram como, olha, Natália planeja ou ela pode ocupar esse espaço. E aí eu, meu, na verdade, acabei ficando ali um tempo, saí, não sabia muito o que ia fazer, mas fiz um MBA em gestão estratégica de pessoas, ia pra essa área de, gostava de estudar mais essa área de planejamento, que é algo que sempre me chamou a atenção. E aí, eu lembro que no final de 2016, início de 2017, eu recebi uma ligação, o pessoal começou a conversar comigo e o Rivanaldo e o Júnior tinham essa ideia de que se eles fossem eleitos, me fizeram esse convite de que eu estivesse à frente dessa parte mais técnica da instituição. O Júnior tinha sido técnico olímpico, talvez ali eu tive um pouco mais de contato nesse momento dele me ver não como atleta, mas alguém que poderia contemplar e já estava com uma idade mais avançada e me veio o convite. E eu achei legal o desafio, falei, não, olha, se o projeto que eles tinham era algo bacana e principalmente o que eu pedi era pra que a gente pudesse realmente fazer coisas que contribuíssem e que entrasse, se eles entrassem realmente, que pudéssemos e que eu pudesse atuar em prol do taekwondo e fazer diferença pro taekwondo, que não fosse algo assim só algo do papel, que realmente eu queria poder trabalhar e contribuir. E aí tudo foi caminhando e naquele momento, quando veio esse convite, também fui chamada pelo Comitê Olímpico pra fazer uma ação pontual de levar a equipe pro Mundial, porque esse processo estava sob processo de intervenção judicial e não tinha quem organizar a sessão e o Comitê Olímpico não queria deixar os atletas sem essa competição, que é importante. E aí eu fiz essa execução junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, fazia parte da equipe que fazia essa execução, na verdade, tinham várias pessoas que faziam essa execução. E aí, logo depois, o Júnior assumiu e acabei continuando esse trabalho. E aí entrei também no curso, fiz o curso de gestão esportiva avançada dentro do Comitê Olímpico, colocando o que a gente tinha como ideia de planejamento estratégico pra confederação pro próximo ciclo olímpico, colocando ali e discutindo com outras modalidades, discutindo com outras pessoas. E aí, basicamente, foi assim que deu-se o meu início nessa área da gestão esportiva. E é algo que eu realmente gosto de fazer, assim, é algo que eu sou feliz com o meu trabalho hoje. É desafiador, muitas vezes feliz, muitas vezes triste e frustrante, porque a gente quer fazer sempre muito mais, mas muito feliz pelos desafios que aparecem. Legal. E uma dúvida. Você hoje, como diretor da TEC, tem que fazer muitas coisas que são bem complexas, de planejamento estratégico, de planejamento estratégico pensando a longo prazo. Como que alguém se prepara pra isso? Que tipo de curso que faz? Como que você aprendeu a fazer esse tipo de atividade? Como que alguém se prepara? Eu quero entrar na parte de gestão. Como que eu tenho que preparar? Que curso que eu tenho que fazer? Eu fico entendendo principalmente, né? Existe muita coisa que a gente pode buscar sobre planejamento, sobre área de planejamento. Então, você tem que entender as diversas áreas, como elas se integram. E aí, o curso que eu fiz nesse sentido de preparação do CAGE, que a gente chama, ele só dá um alinhamento um pouco mais esportivo. Mas você consegue ver isso se você buscar um curso de empresa, ou um curso voltado à área de gestão esportiva. Hoje, ele fala bastante de como olhar uma organização esportiva, quais são os contextos que ela se encontra, com quem você tem que se comunicar, quais são as áreas. Então, assim, tem um pouco de gostar de ser organizada, gostar de planejar, gostar de... Isso faz parte um pouco da característica do gestor, porque, em algum momento, ele tem que conseguir entender o todo e, de uma certa forma, controlar esse processo, ter pessoas que controlam esse processo com ele. E aí, eu acredito que é isso, assim, é ter o interesse e conhecer sobre aquilo que se faz. Então, assim, eu conhecia muito do taekwondo sob o ponto de vista de atleta, sob o ponto de vista daquilo que alguém sofreu, tanto quando eu comecei, vendo a realidade de quem não tinha oportunidade, e também a realidade de quem chega... Esse aqui é muito... Eu tinha ouvido ter ido para um campeonato mundial, ter tido medalha, como que é uma final, como é que é uma final daquele evento X, como é que a gente tem uma longevidade, o que é bom, o que não é bom. Então, eu sentia muito do que era meu, do que eu via os demais atletas falarem, Márcio, Diogo, Leonardo, do que eu vivenciei como atleta de algo positivo, do que eu vivenciei como coisas negativas, e também porque eu tive contato com o Comitê Olímpico, que era um órgão já mais organizado, estruturado, então, é muito assim, hoje se tem um pouco mais, mas na época poucos atletas tinham contato, eu tive essa oportunidade. Então, acho que foi misturando um pouco de tudo. Agregou o conhecimento da área de educação física, o conhecimento de eu já ter tido empresa, administrado empresa, também voltado um pouco para essa área esportiva, e os cursos, né, e capacitação, o MBA de gestão de pessoas, então você começa a entender o escopo de como lidar, quais são as áreas, ou que você tem áreas onde você precisa colocar pessoas, e aí vai acontecendo, principalmente, ter uma ideia do que você é, do que você tem, do que você quer ser, e do caminho que você vai fazer para chegar lá. E aí, esse é o grande pulo do gato. O que você vai fazer? Igual o atleta, o que ele tem hoje, onde ele precisa chegar, e qual o caminho que ele vai percorrer. E deixa eu perguntar uma coisa. Às vezes eu vejo muitos atletas, que às vezes querem reclamar da confederação, às vezes eles não fazem a menor ideia de como funcionam as coisas, de fato, e tudo mais. E eu vejo que muitos atletas não sabem o que faz o diretor da técnica. Você podia explicar o que faz a diretora técnica? Qual que é a sua função? A minha função é a coordenadora técnica que eu assumo a pasta de gerência técnica, né? Então, assim, a coordenação técnica da modalidade Taekwondo, ela tem que se fazer valer de regulamentos. Ela tem que criar regulamentos, criar regras, criar diretrizes, regulamentar, além de regulamentar essas diretrizes, verificar o cumprimento dessas diretrizes, tem que estar ciente de rankings, do desenvolvimento da modalidade. Então, assim, é a cadeia final daquilo que a gente gosta. A área técnica é aquilo que a gente gosta. A gente gosta de Taekwondo. Então, a parte técnica, ela vai entender, e ela não se limita só a competições, a levar equipes, mas vamos num contexto. O que a gente precisa fazer para evoluir a modalidade? Como a gente vai criar regulamentos, ou criar parâmetros, ou criar ensinamentos que direcionem, que dêem parâmetros, que dêem unidade, que dêem segmentação para a modalidade Taekwondo. Então, assim, hoje a gente tem as regras da WT, que dividem os atletas em categorias de peso e idade. A gente tem, dentro do Brasil, a gente tem um calendário esportivo, a gente tem regulamentos de uniforme, a gente tem que fazer o cumprimento desses regulamentos. Fora isso, a gente tem que planejar ações, a parte técnica, ela planeja toda a ação financeira, o que vai ser feito, como tem que ser feito, quantas pessoas tem que estar, qual o custo disso, e dar o melhor escopo de como isso vai funcionar. Então, o campeonato, ele começa numa data X, terminando numa data X, o que a gente precisa no contexto esportivo, o que eu tenho que oferecer para o atleta, o que eu posso dar além daquilo que é obrigatório, eu posso fazer, e por aí vai. Então, desde regulamento de uma competição, até um regulamento do melhor atleta da nossa modalidade, até uma diretriz pedagógica técnica, então, assim, na verdade, não sou eu que faço, mas eu organizo junto a pessoas, porque é toda uma equipe, e sempre que a gente precisa, dependendo da área, vai para determinadas pessoas, que organizam, auxiliam, e o meu escopo é gerenciar, ver se os parâmetros estão bons, e por aí vai. E deixa eu perguntar. Eu expliquei muito bem, mas é basicamente isso. Não, não, porque eu gasto muito trabalho. É difícil. E deixa eu perguntar, qual é a complexidade de organizar um evento, por exemplo, como um Grand Slam, um Campeonato Brasileiro, e outros eventos, outras ações, como, por exemplo, um camping, para uma seleção, ou até mesmo uma viagem internacional, uma competição internacional. Quais são as áreas que os atletas gostam de reclamar, mas eu sei que é uma coisa bem complexa. Como que é isso daí? O que é mais difícil, na verdade, a gente tem recursos humanos limitados dentro da confederação, porque a nossa confederação, ela é recém saída de um processo muito longo, ela tem uma série de dívidas que ela está pagando e ainda vai pagar por muitos anos, tanto com o Comitê Olímpico do Brasil, que havia cobrado, havia TCU e tudo mais, quanto para com o Ministério do Esporte, antigo Ministério, hoje Ministério da Cidadania. Então, assim, a gente tem um passado que a gente ainda tem que quitá-lo. E isso impede que a gente tenha, por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, mas a confederação recebe muito recurso de verba própria. Sim, mas esse recurso, ele é destinado a pagar uma dívida. Por exemplo, a gente tem hoje uma dívida de 52 mil reais, na qual todo mês ela é cobrada pelos próximos anos que a gente vai ter que ter, porque são dívidas do passado, que acabaram sendo cobradas. Essa é uma questão quando a gente fala do bom processo administrativo, ele é medido a longo prazo. A gente dificilmente consegue ver boas ações a curto prazo. Então, basicamente, o seguinte, quando a gente, devido ao fato da gente ter poucos recursos humanos, pouca gente, a gente acaba tendo que multiplicar as funções que cada um faz. Então, hoje, a gente acaba fazendo eventos para mil, mil e trezentas pessoas, com basicamente um corpo técnico ali de sete pessoas, no máximo, oito pessoas, e o pessoal de apoio. Dentro de um evento, a gente tem que prestar atenção. Hoje, quando a gente fala de venda federal, que ela vem do recurso da lei PIVA, que é a lei Agnel PIVA, que é o recurso das loterias que repassam para o Comitê Olímpico e o Comitê Olímpico distribui as confederações. Isso é tudo feito através de sistemas, então, toda vez que você tem que entrar, você tem que colocar o que você vai gastar, quanto você vai gastar, onde você vai gastar, qual é o valor, colocar a prova documental daquilo que você fez. Então, quando a gente pensa numa ação, você tem que tomar cuidado não só em fazer, mas como você vai prestar contas daquilo que você fez. Então, muitas vezes, as pessoas não se atentam a isso. Então, por exemplo, coisa boba, eu vou pagar uma pessoa, eu vou, por exemplo, contratar um serviço, eu tenho que olhar como a empresa está, se ela tem todas as certidões negativas, eu tenho que ver qual é o processo que eu vou fazer para a contratação, se eu vou fazer um processo de licitação ao longo do ano, se eu vou fazer um processo de tomada de preços, eu tenho que juntar as provas documentais disso, então, assim, nós temos uma área de setor de compras que faz tudo isso para um evento. A parte área técnica, a gente acaba multiplicando funções, mas ela vai ajudar. Eu tenho que olhar quantas televisões, coisas básicas para se pensar, quantas televisões precisamos ter, quantas quadras vamos ter para quantos atletas, a competição vai ser em quantos dias, quantas horas ela vai ter, como é que eu vou dividir isso, qual vai ser o outline do evento, o ofício do evento, quando a gente vai dar, qual a data de inscrição de início, fim, qual o preço, como é que a gente vai distribuir isso, quantas pessoas vão estar na arbitragem, quantas pessoas vão estar ajudando na limpeza, ou ajudando como staff, eu vou precisar ter transmissão, eu vou ter que ter alguém que cuida dos coletes, eu vou ter que ter um transporte para ir levar esse pessoal, como é a chegada do pessoal, aonde eu agrego esses grupos, diversas chegadas, numa chegada só, então basicamente as pessoas não tem muita noção da complexidade porque você olha aquele contexto da competição funcionando, ou só o contexto esportivo, mas hoje para você fazer, por exemplo, um evento, uma viagem da seleção, você tem que pensar, prestar atenção, o tempo, quando eu estou na frente, presta atenção, quanto tempo antes eu tenho que chegar, aonde esses atletas vão estar, da onde eles vão sair, do local que eles chegarem, como é que eles vão fazer para ir para o hotel, qual é o hotel, onde é que vai ser a alimentação deles, eles vão ter que se locomover muito ou pouco para o ginásio, tem opções de trânsito dentro daquela região, não tem opções de transfer interno, de Uber, de táxi, como é que eles vão fazer, qual é a língua que o país fala, porque dependendo se é Oriente Médio, se é América, qual o custo dessa operação, qual o custo das inscrições, porque isso impacta na maneira como eu vou solicitar um recurso, e por aí vai, quais os voos, tem que guardar os cartões de embarque para prestar contas, tem que fazer um relatório, tem que entregar o reciclo, então assim, é bastante burocrático, então cada ação ela tem uma burocracia grande, porque realmente é necessário, mas muitas vezes, até brinco, quando eu estou fazendo evento, o pessoal fala, mas você não vai prestar atenção, não, eu estou correndo atrás do reciclo, do RPA, que os árbitros têm que assinar, que a gente tem que entregar para a parte financeira, que vai providenciar o pagamento, tem que entregar para a prestação de contas, então assim, essa é uma parte que o pessoal não gosta muito, mas eu acho bacana, mas ela é trabalhosa, ela é trabalhosa por isso, assim, as pessoas não têm muita ideia da demanda que é e do custo que é, eu não, simplesmente o dinheiro não chega na confederação e a gente sai gastando, o dinheiro chega em uma conta específica, e para cada fim você tem que ter uma forma de pagamento, você tem que demonstrar como você não pode pagar antes de executar, tem a quantidade de dias, tem a quantidade de tempo que você tem que fazer isso depois, então existe uma regra bastante burocrática que tem que ser respeitada, caso for desrespeitada, a confederação tem que bancar de recursos próprios, então como a gente não quer isso, a gente tem que minuciosamente prestar atenção no passo a passo do evento para conseguir, independente se ele é uma viagem, um camping, fazer acontecer administrativamente e na parte técnica, aí é verificar isso, por exemplo, se é um evento, o atleta é a estrela do evento, então o que ele precisa ter, o que a gente pode fazer para ser melhor para ele, qual a melhor estrutura para ele alugar, como a gente pode melhorar a questão da área de luta, da chamada, deixar bonito para que ele seja valorizado no momento que ele vai pisar num grande slam, que ele vai receber a medalha dele, então tudo isso a gente pensa porque eu acho que o atleta é a estrela principal, então naquele momento, aquele momento que se o nacional para ele, se ele só pisou num evento nacional, aquilo é o mundial dele, então a gente tem que valorizar, a gente tem que olhar aquela competição com valor, a mesma coisa do atleta quando chega na seleção, ele tem que entender na seleção, o almoço já vai ter pensado, o jantar vai ter pensado, ele só vai se preocupar em treinar, ele vai ter todos os profissionais ali, ele vai ter o controle de peso dele, então assim, ele é um profissional dessa modalidade, ele vai ser tratado como profissional para justamente a gente poder cobrá-lo como profissional. Legal, é muito bacana você falar isso, porque acho que a maioria das pessoas não tem noção da complexidade que é organizar esse evento e não só eventos, mas ações e da quantidade de coisas que envolvem, da burocracia que envolvem e do quanto tem que ser planejado, porque essas pessoas têm essa noção, elas têm noção do quanto está sendo feito hoje de ações para os atletas tanto da categoria júnior quanto da categoria adulto, porque as pessoas gostam de falar, mas não têm muita noção de como funciona, então foi bem legal você esclarecer como funciona isso. para você ter uma ideia assim, o sistema de planejamento anual ele é bastante burocrático, ele é bastante pensado, então existem algumas reuniões de planejamento no ano anterior, muitas vezes você acaba tendo que fazer no meio do ano ou um pouquinho à frente do meio do ano, mas os calendários não estão prontos, mas você tem que colocar no ano anterior já basicamente quantas pessoas vão, quantos atletas você pensa, o que você quer para aquilo, quantos blocos de treino você vai fazer, quantas pessoas vão participar, qual é o custo daquele profissional, qual é o custo do imposto para aquele profissional, então tudo isso a gente coloca no ano anterior, neste ano a gente só executa, tendo já a preocupação, por exemplo, no ano passado cotamos o dólar alto, sabendo que a gente poderia ter um problema, o dólar subiu, subiu um pouquinho além das nossas expectativas, a confederação já cota um valor alto, então tudo isso impacta, então o trabalho de planejamento serve para você olhar todos os cenários e pensar que você tem que olhar para o lado positivo e para o negativo e tentar cuidar dos dois lados, então a gente faz ações, planeja o escopo das ações já pensando no que pode dar de um fator mais complicador, então quando as coisas acontecem, quando a gente só tem que executar, fica muito mais fácil, porque a gente já olhou todos os cenários de risco, então a função da gestão ela é isso, você olhar o todo, olhar os riscos, planejar para que o atleta não sinta nada, então ele chega, ele entra no avião, ele vai para o evento, ele vai para a competição dele, para ele aquilo saiu redondo conforme ele havia planejado, se sair alguma coisa do trilho, quem tem que cuidar é essa parte da comissão, é essa parte da gestão, né, da área de determinação. A gente já está entrando na parte final aqui da entrevista, quando você assumiu a confederação, quais eram, o que você enxerga que eram seus principais desafios, os maiores problemas quando você entrou, e hoje, quais são os principais desafios para você hoje? Então, do ponto de vista de gestão, quais os principais desafios quando você entrou e quais são agora? Oi, Diego, ficou preto ali, fala de novo, que não deu problema. Vamos lá, quando você entrou na confederação, quais eram os seus principais desafios do ponto de vista de gestão, como diretora técnica, e hoje, quais são os principais desafios? São os mesmos, mudou, o que diferenciou desde que você entrou e agora? Ah, tá, na minha pasta específica, o maior problema é que não tinha registro, não tinha nada, não tinha informação, então, eu me lembro assim, basicamente, quando a gente entrou, não tinha instituição, era muito difícil ter instituição, então, a primeira coisa que a gente fez é planejar, o que que é, a primeira coisa foi um fórum que foi feito, eu não sei se as pessoas se lembram, em 2017, foi feito o primeiro fórum nacional de taekwondo, no qual todo mundo colocou pontos positivos, negativos, o que queria, o que podia ser melhorado, e aquilo foi tabulado, todas as informações colocado lá como vermelho, verde, amarelo, onde podia, o que podia ser feito, de zero a dez, aonde estava, dentro do cenário que a gente conseguia ver, a partir daí, conversamos com diversas pessoas, né, tendo feedback de todo mundo, e colocamos o planejamento da instituição, a missão, os valores, a visão que ela tem, o que que ela queria fazer, e o que que a gente planejava fazer nos próximos quatro anos, principalmente, o que que tinha que ser feito e como a gente ia fazer aquilo. Na minha parte específica, na área técnica, a maior dificuldade foi isso, por exemplo, se você perguntasse o resultado do Campeonato Brasileiro de 2015, não tem, não tinha, não tem até hoje, né, essas informações, elas são muito difíceis de acessar, mas se você ficou em 17º lugar, também não tem, então assim, a gente não tinha histórico da nossa modalidade, de quem fez a modalidade, de quem participou, e não só do atleta que venceu, mas o atleta que esteve lá, que participou, que tá, que tem o direito de, de falar, olha, eu participei, eu queria uma prova daquilo que eu fiz, e não tinha, então, o primeiro contexto foi isso, foi entender assim, olha, a gente precisa deixar a informação, se essa informação vai estar no papel, se ela vai estar numa planilha de Excel, se ela vai estar num sistema ultra, mega, power, bom, é outra história, mas a informação, ela tem que estar lá, então, eu busquei, melhorar, junto com a equipe, que tem toda a equipe, tem o Adelino, que é a parte do evento, a Paula, que é da análise de desempenho, a Eliane, que tá direto do ranking, cuida dessa área de, de suporte ao evento, a gente, com o apoio da presidência, a gente fez o seguinte, bom, vamos, vamos melhorar isso, então, vamos deixar o resultado do cara que ficou em primeiro até o último lugar, vamos melhorar como que a gente tem essa informação, porque as pessoas pediam, vamos melhorar como é que aparece a lista de inscritos para as pessoas, então, a gente começou a deixar a informação lá, então, os eventos que aconteceram, as informações estão lá, depois, passar por um site que isso esteja automatizado, agora, no segundo ponto, até que a gente está trabalhando nisso, o próprio atleta ir lá no próprio site, ver a chave dele, assim como no sistema da WT, você olha o campeonato, você olha a sua chave, você olha o seu resultado, além disso, relatórios do que era feito, do que se fazia, por exemplo, relatório de cada viagem que ia, isso acabava sendo um pouco desrecutado, então, essa parte principal, e um outro ponto era, acho que foram dois momentos, essa parte de eventos que eu via que não tinha muito cabeça meio fim, não tinha uma sequência, e a outra parte que eu já previa, que acho que foi a primeira coisa que eu tive é, eu vou trabalhar para chegar numa medalha olímpica com a seleção brasileira, nós vamos trabalhar para uma medalha olímpica, para a gente ter uma medalha olímpica, a gente precisa ter um processo de seleção olímpica, para ter seleção olímpica, eu preciso saber quem são os atletas, para ter esses atletas, como é que eu faço? E aí foi que a gente começou a pautar os eventos, pautar as informações em cima da medalha olímpica, de todo o processo que tinha que ser feito, então, basicamente, foi isso, escolhemos a partir daí como a gente vai ter melhores resultados internacionais, então, assim, não tem muito segredo, eu fui, olhei o que, como eu faço para ter mais recursos na lei PIVA, quais são os momentos pontuais, assim, o que eu posso atacar mais rapidamente, então, lá tem lá os pontos chaves que você precisa, ou que eles analisam para que seu recurso cresça ou não cresça ao longo do ano, de um ano para o outro, então, vamos atacar esses pontos principais a curto prazo, para que a gente tenha mais recursos, para que no longo prazo eu consiga ter mais projetos de base, ou consiga atacar as equipes do cadete, as equipes infantis, então, basicamente é isso, é construir uma história, porque essa história não estava escrita, então, quando eu cheguei ali, eu não tinha informação do que fazer, de como fazer, de nada, então, foi chegar, olhar o cenário, e aí, começar a caminhar e criar uma história, para o próximo, chegar, pelo menos, ter essas informações, né, quando ele entrar, você perguntar o resultado do Campeonato Brasileiro de 2018, ele lá, olhar, um outro funcionário ir lá, olhar, e poder passar, parece simples, né, é uma coisa muito simples, mas era uma coisa que não era feita. Legal, bacana, e o que que mudou da Natália atleta para a Natália gestora? É, eu acho que é maturidade, né, o que a gente aprende nessa vida é maturidade, é, então, eu espero, assim, ainda não me acho 100% madura, mas a gente aprende a ter mais paciência, paciência com as coisas, paciência diante dos diversos cenários, dos cenários positivos, dos cenários negativos, a gente tem, aprende a ter paciência para esperar o momento, que é uma carreira de atleta, você também tem que ter, eu acho que, se eu tivesse essa paciência, essa tranquilidade, resiliência diante dos diversos cenários, inclusive quando eu era atleta, de conseguir enxergar com essa maturidade que eu tenho hoje, isso é algo muito positivo, eu acho que é isso, a diferença de como atleta é que você vai lá e resolve você, se está bom, está ruim, você vai lá, dentro das quatro linhas é você que resolve, e quando você passa para essa área, você entende que você precisa dos outros, você tem que ter os outros, você tem que agregar pessoas, não é você ir lá e querer resolver, então, isso é o maior aprendizado, como trazer pessoas e fazer com que pessoas sonhem junto com você, na intensidade que você sonha, para que você seja capaz de transformar uma realidade, para que eu seja capaz não só de transformar a realidade da Natália, ou num atleta de ponto, mas a gente consiga transformar a realidade num atleta que está lá no Rio Grande do Norte, num atleta que está lá no Distrito Federal, que está lá em Goiás, então como é que a gente faz para transformar essa realidade dessa pessoa, como a confederação pode fazer ações que vão facilitar e melhorar a vida daquele cara? Ah, legal, bacana. Bom, a gente vai ter que encerrar, já é 8h15, já a gente já passou um pouquinho do horário, mas muito obrigado, viu Natália, foi muito legal o bate-papo aqui, gostei bastante das coisas que você falou, tanto como atleta, quanto como gestora, sou uma pessoa que eu admiro muito, desde quando você era atleta, enfim, agora conhecendo-se como gestora, também é uma pessoa que eu admiro bastante, admiro bastante competência, e agradeço de verdade você ter aceitado o convite aí e ter doado um pouquinho do seu tempo aí para a gente. É, que é isso, foi um prazer, o pessoal que assistiu, eu agradeço todo mundo que assistiu, curtiu, eu vi que tinha um monte de perguntas, mas eu às vezes começo a olhar para você e acabei não vendo o pessoal ali que entrou, mas obrigado por me acompanhar, obrigado pelo carinho que eu recebo até hoje, eu acho que a felicidade que eu tenho na minha carreira é isso, eu parei já faz alguns anos, até brinquei, minhas medalhas olímpicas agora tem 10, 20 anos, estou brincando antigo, mas eu ainda recebo o mesmo carinho, então assim, tudo aquilo que eu propus na minha carreira de atleta, que era isso, deixar um legado acima do que as medalhas valem, eu sinto isso hoje nas pessoas, muitas vezes no cargo que eu estou, eu tenho que frustrar pessoas, às vezes a pessoa, eu tenho que falar não, eu tenho que estar numa situação difícil, mas eu sempre tento fazer isso com o máximo de carinho possível, porque eu entendo o ser humano, eu falho, como às vezes pode acontecer uma falha de um treinador, como pode acontecer uma falha, e pode ser uma falha, eu entendo, muitas vezes eu tenho que falar não, mas assim, eu tento fazer isso com carinho, e principalmente mantendo o maior nível de profissionalismo possível, independente de quem seja, então, obrigado quem escutou um pouquinho, principalmente voltar no tempo, falar da carreira, falar daquilo que eu vivi, falar, relembrar, é muito legal, é muito bacana, então, fico muito feliz e obrigado a todo mundo aí que acompanhou, porque de verdade, não tem medalha, não tem nada que mostre, que equivale esse carinho e o respeito que eu tenho das pessoas, das pessoas que concordam, das pessoas que discordam, muitas vezes, mas eu entendo e sinto o carinho e sinto o respeito, principalmente o respeito de todos eles. Legal, bacana, muito obrigado, eu vou só aproveitar aqui, final audiência aqui, para fazer um jabá, a gente está fazendo o curso de preparação física aplicada ao Taekwondo, amanhã é o último dia de inscrição, é um curso bem bacana, dura umas oito horas, a gente vai falar como trabalhar cada uma das capacidades de força, resistência, velocidade, como fazer avaliação física no Taekwondo, e a gente, além do curso, dá o meu e-book, que é o Guia Prático de Treinamento de Força, do Taekwondo, é um livro de 60 páginas falando sobre treinamento de força e potência na modalidade, e a gente vai criar um grupo de WhatsApp para fazer uma auditoria mesmo, que é a ideia que as pessoas consigam aplicar essas informações no dia a dia de treino delas, enfim, então quem tem interesse aí em estar em quarentena para estudar um pouquinho mais e sair melhor do que entrou, essa é uma oportunidade, tá ok? E a gente está fazendo um curso especial, é igual carreira de atleta, viu? Igual carreira de atleta, conhecimento nunca é demais, então todo mundo aí vale a pena fazer, tu quer aprender o que você passa, quer aprender como fazer para se tornar melhor, é isso, tem que ter dedicação e tem que aprender com o próximo. Beleza. Obrigadão, viu, Natália? E essa live vai para o nosso canal do YouTube, quem quiser reassistir ou quem quiser passar para alguém, vai ficar o link lá, é só entrar no nosso canal do YouTube, beleza? Valeu, obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Obrigadão, Natália. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.